Fala galera, Sledge Bomber aqui E eu sei que eu dei uma sumida, mas Eu estou retornando aí Eu tive um problema de fígado, eu acabei comendo coisas que Coisas que me fizeram mal, então Nossa, destruiu meu fígado Eu fiquei só uma semana fora doente Trabalhando doente do fígado Mas finalmente consegui me recuperar E agora eu estou com ânimo de volta para gravar vídeo Anyway, bora jogar a metagame do mês Na tier Partners in Crime E o que é essa tier? É bem simples Que é um Double Zoyu Porém, você consegue compartilhar abilities e golpes Entre os mons que estão Um exemplo, eu tenho um Mega Salamence e uma Celestilla em campo Ambos terão Aerolate e ambos terão Beast Booster E os golpes em si Então se o Mega Salamence tiver, por exemplo, Hyper Voice Celestilla também pode usar Hyper Voice Então essa é a ideia de compartilhamento Então, montei um time montado em cima de Mega B-Drill Eu acho que é bem legal A Tap Tablet, né? Mas é... O Alto, tá? Aqui, Alto Speed Da Mega B-Drill Com E-Turn Clássico Poison Jave Stab Poison Drill Uncoverage Knock Off também Coverage Essa é a vez de utilizar a Damante Porque o ganho de Speed de Jolly nessa tier Não é muito considerável Visto que tem muito Trick Room Balance, essas coisas E a Speed e a Mass do Mega B-Drill de Jolly não é tão útil Assim, é bem melhor a Damante Pra bater o mais rápido possível E aí nós temos a nossa Prozer Party Nosso Serve Power Além de ele ser o Anti... Anti... Intimidate Spam Né? Por causa do Contrary Leaf Storm, Hidden Power Fire Coverage, Protect Porque é Golpe Padrão e Double Giga Drain Pra Longevidade Aí, Fire Orb Contrary Ele é bem legal Porque ele comba Com aquelas estratégias de Snore Intimidates Né? Tudo mais E é um mal bem interessante Aí, Contrary E aí nós temos Mind Plate Seguilf Que a ideia dele é basicamente Que causa do Tinted Lens Aumentar o dano De não-super-efetivo Por exemplo Em Mons Poison Com a Serpere Ou até mesmo Aumentar o dano de Poison Jave Por exemplo Num Ground Type Que pode ser o suficiente Pra matar ele Então, essa é a ideia Sai que é Stab Boostado pelo Mind Plate Air Slash também Aí siminha Coverage Mais Protect E aí nós temos Choice Scarf Lachos Choice Scarf Lachos Tá aqui pra combar Com o Serpere E Choice Scarf Contrary Então, eu vou dando Dragon Meteor Vai aumentando Minha Species de Attack E vai aumentando E eu fico bem rápido, né? Ter Wind Está aqui pra ser usado Pelos parceiros E Trick Pra caso eu queira Aprender alguém Em algum golpe Certo? E aí nós temos Sua Residence Protect Escadril Ground 1 Z Mais uma Aqui pra combar Com o resto do time, né? Com o Adaptable Tip Drill Ou até mesmo Com o Speed Boost Sharp Piddle Sua Residence R Pra aumentar o ataque Em mais dois Deixando o Drill mortal, né? Earthquake É Stab Pra boostar Com o Ground 1 Z E eu consegui Mold Breaker É uma ability Ultra fucking Foda Nesse metagame Porque com tantos Fãs de Levitate E tudo mais Escadril Simplesmente Destrói esses times Montados em base De Levitate IronHead É Stab Protect Padrãozão Em doubles E por último Speed Boost Sharp Piddle Pra aumentar a velocidade Em geral Do time Com exceção Do Serpeter E no geral Também consegue Fazer um uso De Sua Residence Do Sharp Piddle E até mesmo Adaptable Do Drill Mais o Speed Boost Certo? Então bora lá Jogar isso É um time Que eu montei Um tanto quanto Na pressa Fiz uns testes E até que funcionou bem Nós temos Prankster Protean Intimidate Começar com O Proser Pine E Ab Drill Pois Eu prevejo Que ele vai começar Com algum Intimidate Spam E eu quero evitar Isso Né Quero evitar O máximo Isso Conkeldor Versus Greninja Ok É Eu vou Cadê minha Eu vou Dar Protect Mais Mega Evolui Da U-Turn E no Greninja Visto que eu sou Mais rápido A Mega Evolui É mais rápida E a dano U-Turn Eu vou Por Eu não tenho Muito Eu não tenho Muita entrada Mas Ele provavelmente Vai dar Esse BIM Não vou dar Protect mesmo E U-Turn No Greninja Eu não tenho Entrada pra nada Nesse time Mas é Nóis Ok Foi pro Landros Hum Não deveria ter feito Isso Meu amigo Vai vir Um U-Turn Mais dois De um Mega Bedril adaptável Até que arrancou Um bom dano Eu vou Por Seguilf Né Porque É Knock Leftovers Então Hora do Leaf Storm Mais Ice BIM No Landros Eu não sei Que Guts É Certo Mais dois SPA Ice BIM No Landros Gone Agora Minha preocupação É Ok Ele matou O Batkler O que não é Problema Provavelmente Entro Eu vou Entrar com Latios Pra dar Dracomiteor 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 Negócio é doidado Exato Eu acho que Scarf Dracomiteor Deve matar O Greninja Então mais um Leaf Storm Seguido de Dracomiteor No Greninja Mano É um Fodendo Dracomiteor De um Latios Greninja Não tem As melhores Defesas Exato Gone Mais dois E Gone Agora Eu tô Imparável Eu tô Imparável Porque eu tô Com um Latios Mais dois Scarf Exatamente Eu tava Imparável Matava Todo mundo Nice Ser 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 Perior Mostrando Pra que Que Veio Se eu não tivesse Trocado o Bedrill Ali Teria Matado Todo mundo Com mais dois Graças ao Intimidate Spam É por Exatamente Por isso Que o Ser Perior Tá aqui Ele ajuda Demais Os parceiros Físicos Como Escadril Até mesmo Bedrill A passarem Por esse Spam De Intimidate Ficarem Super Fortes Anyway Vou esperar Até a minha Próxima Batalha Como Eu disse Trickum Trickum É Muito É Muito Spamado Aqui Vou começar Com Mega Bedrill Escadril Acho Que é Um Bom Lead Né Camerupt Contra Cresselia Que Pra Min É Tranquilaço Pois O que Que Eu Faço Eu Dou Mega Eu Vou Eu Dou Turn Na Cresselia E Eu Spam Murchquake Ou A 12 Move No Drill Fazer Um Dia Turn Na Cresselia Tectonic Rage Adaptables Né No Na Cresselia Exato Eita Esqueci De Mega Evolui Caralho Por isso Que Eu Não Matei Eu Não Peguei A Porra Do Agora Vai Certo Patrick Run E Já Era Parabéns Aí Deu 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 Direto E Ele Certo Pou Trick Run Ok Hit Wave Deve Tá Vindo Aí Protect Protect Esqueci De Mega Evolui Senão Já Teria Matado Isso Protect Protect Hit Wave Ela 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 Dar Moonlight Pra Curar Ok Eu Vou Dar Psych No Camero De Trocar Pro Latias Ah Come on Era Pra Ter Ok Calma A Part Eu Esqueci De Mega Vou Se não Teria Dado Muito Mais Dano Oh Meu Pai Eu Tenho Que Vamos La Protect Protect Aguento Mais Eu Vou Perder Essa Partida Por Causa Disso Por Causa Desse Show Aqui No Começo Wave Ice Bean Vou Pôr o Sharpedo E Vou Sacar O Drill Mas O O Já Foi Feito Posso Tentar Com O Mas É Quase Zork Mais Derp Hit Wave Nossa O Sharpedo É Muito Papel Porra O Que Eu Vou Fazer O Opid Drill Ele Provavelmente Vai Dar Liquid O Crunch Do Camerupt Mais O Ele Provavelmente Vai Pro Water Absorber Então Eu Vou Crunch Na Cresselia Mais Mega Evoluir Da E E Turn Ele Mano Desisto Por que Ele Não Trocou A Porra Do Water Absorb Não Véi Por que Ele Não Troca A Porra Do Camerupt Véi Por ele Ter Dado Liquidation E Esses Comandos Errados Ai Salguei Já Véi Eu Perdi Por causa De Shoke Aqui Ó Tá Vendo Stick Web Já Tem Que Ficar Astuto Em Relação A Isso Eu Começar Com Melhor Lead Né Ah Latius E Serperior Mesmo Spamar Dracomite Orleaf Storm Pra mim É o Melhor De Todos Auron Scissor E Charpedon Que Pra mim É de Boa Idem Power Mais Dracomite Orleaf Scissor Ele Provavelmente Vai Dar Charpedon Eu Pensei Que Vou Fazer Idem Power No Scissor Não Vou Dar Tailwind Mais Dracomite Eu Acho Que Os Dois Vão Proteger Pra Ser Sincero É Ele Deu Só Deu Bullet Punch Mesmo Eu Errei Come Storm Não Vou Fazer O Seguinte Leaf Storm No Charpeda Mais Eu Vou Pro Meu Charpedo Come Véi Come Come Hide The Power Fire Life Orb Mas Eu Acho Que Ele Vai Proteger Agora Então Vamos Lá Celestila E Tipo Só Foda-se E Eu Diminui A Speed Porque Eu Troquei O Puxa É Come Ok Eu Vou Vou Pro Seguir Of Vamos Lá Ele Deve Ser Bended Ele Só Tá Clicando Bullet Punch For No Reason O Charpedo É Muito Papel Caralho Espero Que Ele Não Mate O Ser Pelo Ok Elimina O Scissor Que É Uma Grande Ameaça Thank God Gigadrain Beleza Beleza Ainda Continuo Com a Speed Dobrada Lelif Storm Na Celestila Mas Deixa eu ver Sai que Na Celestila Também É Tudo Ok Cabo Charpedo É Um Problema Eu Vou Perder Para Charpedo Quer apostar Quanto Se Eu Não Ah Não Eu Posso Dar Leaf Storm Na Celestila Mas Leaf Storm No Charpedo Ele Vai Ter Que Escolher Alguém Para Atacar Eu Tenho Que Matar A Por Desse Charpedo Eu Tenho Que Matar Esse Charpedo Senão Eu Vou Perder Para Ele Celestila Depois Eu Tô Jeito Com Lat Usando Trick Sei Lá Eu Não Tenho Maneira De Matar Celestila Sei Lá Mas Eu Vou Dar Meu Jeito Exato Ele Deu Bite What Ok Air Slash Vou Entrar Com Sharpeno Agora O Negócio Vai Andar Mas Que Rain Não Não Vai Andar Hum Deixa Eu Hard Latios Enquanto Eu Dou Air Slash No Mas Que Vê Se Flincha Olha O Dano Dis Zika Scarf Dracon Scarf Sai Shock E Tem Wind Com Se Alvo Porque A Defesa Física Da Mas Crém É Muito Ruim E Eu Sou Scarf Latios Então Exato Tem Wind Come On Essa Celestina Vai Ser O Sútil Sai Choque Não Vou Pro Vidril É Tenho Que Pro Vidril E De Lá Sei Lá Vou Sacar O Sharpe Do Air Slash Eu Se Vinte Fuck Eu Já Vou Perder Para Essa Ele Vai Dar O Z É E Eu Perco Menos Que Sei Lá Tá Tectonic Ridge No P2 E Eu Tenho Que Torcer Pro Choque Dele No Eu Tenho Que Torcer Pro Choque Dele No Sharpe No Gon Ele Ataca O Drill Isso Isso Mas Ela Vai Dar Protect E Aqui Que Entra O Seguial Ah Mas Eu Perco Ele É A Da Cigadrine Protect Anyway Eu Não Tenho O que Fazer Eu Tenho Pera Se Eu Der O Protect Agora E Atacar O Greninja Eu Mato Ele Porque Eu Vou Tá Mais Dois Por Causa Do Speed Boost Então Eu Vou Atacar O Greninja Prevendo O Protect Da Celestilla Mas Tem Sentido Dar Esse Protect É Eu Vou Tentar Dar Protect Com Charpedo Flint Nice Agora Ela Da Tipo Grass Eu Tenho Esse Fang Me Diz Que Eu Tenho Outro Não Caralho Mas Agora Eu Tom Mais Um De Speed É Slash Crunch Tem Que Será Crunch E Outros Caralho Caralho Situação Difícil Porque Agora Eu Ad Zork Do Não Pera Air Slash No Greninja E Depois Eu Entro E Tenho Que Torcer Para Esse Mais Dois Charpedo Fazer Um Puto Estrago Nela Air Slash Nice Agora Eu Ganho Eu Acho Que Eu Ganho Eu Vou Depender Do Sky Flatch Ser Mais Rápido Apesar De Que Eu Acho Que Sky Flatch É Mais Rápido Vai Depender Do Sky Flatch Ser Mais Rápido 522 Contra Defensa Ficilacila Nice Latios Caralho Nossa Essa Foi Tensa Cara Nossa Se Eu Não Consigo Flint No Greninja Ali Eu Não Ganho Se Eu Não Consigo Flint Ok Um Team Nossa Sword Dance Drill Dá 6 Zero E É Isso Que Eu Vou Buscar Isso Que Nice Quer Cresselia Mais Hitran Eu Tô Nem Aí Foda-se 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 Dropar O Dracon Na Cresselia E Tacar O Piru No Hitran Drill Ganha Essa Partida Só Preciso Enfraquecer A Cresselia Não Vai Morrer Eu Tenho Certeza Disso Então Arco Meteor Mais Quake Exato Nossa Não ficou Nada Precrum Vou dar Mais um Earthquake Dessa vez Eu vou Por Seagal Não É Tenho que Sacar o Seagal Porque Eu não sei O que o Cariogon Vai Fazer E Nem Acrescer Moonlight Ice Bean Crítico Obrigado Eu vou Dar Double Protect O Drill É Um Encom Não Posso Perder Ele De Jeito Nenhum E Eu Vou Trocar Vou Sacar O A Sharpedo Também É Bom Protect E Vai Dar Esse Bean Ok Vou Levantar Um Sword Lens Com Drill Vou Dar Um Airslash No No Eu Dou Surresidencia Eu Dou Protect E Depois Entra Com Beedrill E Espuma Da Tablet Exato Não Mata Nice Do Do Protect Hard Beedrill É Idiota É Mas Beleza Drake Ron Mesmo Ele Refaz Sá Filha Da Puta Tectonic Rage Na Cresselia Min Min Mega Volume Protect No Beedrill Preciso Matar Essa Cresselia Se eu soubesse Não teria dado Protect Sendo que Era um turno Inútil Porque vai ser Mais de 2 Ground De um Z Véi Ah Come Não Acredito Ainda Deu um Bom Dano Protect No Drill E E E E E E Cresselia Tem que Tirar Meu Drill De Qualquer Maneira Protect No Drill E E E E E E Então Não Cry Yoga Não Não Mas Ela Proteger Agora Ok Vamos lá Protect No Drill E E E E E E E Eu Tenho Qualquer Coisa Saco Meu Drill Só Pra Depois Clicar Earthquake E D Eu salvo Meu Drill Ele Tá Jogando Bem Véi Certizando Os Predict Todos Vai Sobrar Dois Tornos Ice Ice Bean Nesse Eu Vou Dar Art Quake Nesse Não Não É Muito Pouco Dano Sacar Você Você Que Um Dos L Eu Não Eu Preciso De Um Torno Livre Com Meu Drill Vai Discharge Volt Absorbe Come on Ele vai Dar Freeze Drive Vai matar Ok Ok Certo Protect Ah Ele vai Eu vou dar Leaf Storm No Lantern E Ironhead No Cryowa Não Porque Uma hora Ele vai Ter Que Atacar Porque Ele pode Tentar Aquela Estratégia De Ficar Refazendo Tricker E Se Acertar Essa Play É Basicamente GG Já De Que Drill Encom Né Vé É Exatamente Freeze Dry Exato Ironhead Tchau Leaf Storm Quase Quase Nossa Eu 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 Estimido Carai Cresselia Vou Atacar Cresselia Eu Vou Dar Quake Com Drill Exato Mata Porque Drill É Um Encontro Tá Ligado Aqui Tipo Eu 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 E Eu Estimando Eu Eu Quem é mais Bulk? Nossa, meu PC... Ah, não entendi. No Volcânion, porque depois qualquer coisa eu tenho... É. Eu dou Quake? Hum, eu errei a play. Ah, não, eu errei a play porque... Shit. Ok. Eu vou matar todo mundo, foda-se. Agora... Sai Shock e Earthquake. Qualquer coisa... Sai Shock no Volcânion. Será que é a play correta, véi? Porque ambos são muito Bulk, mas é o Volcânion, eu acho que é o único que pode me matar. Normalmente, o Ampharos é o quê? Discharge, Protect, Rest, Lip Talk. Se ele não puder me tocar o... É por causa dessa vida baixa do Drill, véi. E o Sharpino... Aqui, ele sacou. Earthquake. E todo mundo morreu e acabou. Sting Eruption. Ah, eu perco. Eu perco por causa do Volcânion. Nice. Porque ele vai dar o... Aqui, se ele acertar... Nossa, véi. Aff. Odeio eu perder desse jeito. Eu vou mais uma também, só de raiva. Que o Drill ganhava, mas eu acabei dando Earthquake de uma... Era pra ter dado o golpe no... Se eu acerto o golpe no Fros, eu ganho. Lá vem aquela estratégia de Oricório Pompom. Caralho. Latias e... Eu dou o Protect no Sharpino. Mas se eu acertar no Drill... Não, na Dianne, que ela é mais rápida. Não, não, Dianne é... E Aron, boa. É Crunch e ele me mata no Discharge. Ou no Zmovie. Blum, blum, boa, GG. Ai, esse meta é muito foda, véi. Vamos lá. Ele tem Speed Boost. Ele tem... Nossa, ele tem muita coisa. Vai ser destruído. Esse time que eu fiz tá uma bosta. Véi do céu. Pelo menos é bom pra ver as estratégias. Que assim no próximo eu melhoro. Tá demorando. Não tem o que fazer, véi. Você entra e tipo... Come o... Oricório. Tapa o Lele. Sike Surge. Poison Jab na Tapa o Lele. E dropa o Draco na... Oricório. Que é Sash. Revelation Dance. Ah, é Sike. E aí vai começar a putaria. Error. Tem Wind. Protect K. Protect Ecolar. Sharpedo. Lev. Quero vendo que ela tá presa. Porque Revelation Dance é Psyc. Escolipide. Protect. Revelation Dance. Speed Boost. Speed Boost. Speed Boost. Ele vai dar Mega Horn. Eu vou tentar dar um Sike aqui no Escolipide. Eita, doidouble Protect sem querer no Sharpedo. Ah, elétrico. Ele também vai dar o Revelation Dance. Elétrico. Ele der Rock Slide. Não vai matar o Becler. Mas todo mundo se acha nessa desgrama? Escadril, velho. Vou matar o Escolipide. Escolipide. Focar tudo no Escolipide. Revelation Dance Bug. Ele vai dar o que? Aquatail. Caralho, aí é counter demais. Caralho, eu fui o U. Acabou. Acabou pra mim. Iron Head. Não dá pro Lele. Sai Choque no Euricório. Porque ele vai dar o... Nossa, ele não matou. Que é nice. Certo? Ele disse que eu sou o maior rápido com o Drill. Não. Olha esse time quebrado aí, velho. E agora eu perco a Volcarona. Parabéns. E bem. Esse foi o metagame de mês de hoje. Ah, eu salguei, velho. O time tá uma merda. Tá tudo uma merda. Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu gostei. Ajuda mais o canal a crescer em minhas terminações. Comente alguma coisa aqui embaixo. Eu posso responder todos os comentários de vocês. Ok, galera? Eu vou ficando por aqui. Fiquem ligados aqui no Sled Bomber. Tenha um ótimo dia.